Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Vocês viram o coletivo do Thiago Silva? Não, não vi não. Foi maneiro, hein? Vou botar o trecho aqui. Ele vê cobrança exagerada sobre o Neymar e fez um paralelo com ele mesmo, né? O Itachado de Chorão. Ele falou abertamente sobre... Declaração do Thiago Silva. É uma situação bem difícil. A gente, embora saiba que sofre pressão de todos os lados, mas é uma pressão diferente. Parece direcionada e individual. A gente deixa muito de lado o que ele vem fazendo dentro de campo, está falando o Neymar, e focando em coisas que não são interessantes. Ele se cobra muito. A gente sabe que tem que jogar melhor, ter entrosamento melhor. Ele sabe que não fez um jogo de Neymar contra a Colômbia. Tem essa autocrítica. Mas fica uma cobrança muito forte e coisas que não têm nada a ver. Eu passei por momentos semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui tachado de Chorão, de psicológico fraco. Coisas que vão te machucando e você sabe que não é. Espero que ele não perca essa alegria. Ele é um moleque super especial. Quando está alegre, fazendo o que gosta, sempre dá conta do recado e desempenha o que sempre desempenhou. É melhor para a nossa seleção. Estou de acordo com ele. O que vocês acham? Sinceramente, eu concordo também. Mas acho que pela própria vida que o Neymar vive, eu não acho descomunal as cobranças que ele recebe, não. Ah, mas aí eu acho que é uma diferença entre a cobrança e a crítica ao jogo. E deu um spoiler que ele não está bem. Na verdade, muita gente... Não, e o Thiago Silva postou, o Richarlison postou, a maior galera postou fotos de apoio ao Neymar. O cara chora copiosamente ante uma decisão de pênalti e não quer que falem. Cara, pode falar que ele não é um líder, não era um líder ideal para aquele momento, não foi a postura de um líder e tal. Mas, cara, ele já fez muito mais pela seleção. Muitos serviços prestados, mas jogou pra caralho para ele ser visto como chorão. Na verdade, ele deveria ser visto como um dos melhores zagueiros da seleção brasileira. Até jogado na seleção brasileira. E da geração dele, o melhor. Melhor. Três Copas do Mundo está indo para a quarta. Porra, jogou pra caralho. E aí, porra, uma palavra para definir o Thiago Silva. Craque, monstro, não, chorão. Porra. Perdeu a noção, né, meu querido? Foi também na situação que ele se encontrava, né? Porra, molequinho ainda, vinte e tantos anos, Copa do Mundo. Não, ele pode ter tido uma postura que não foi a postura ideal de um líder, de passar confiança para o grupo. Ele pode ter errado ali, né? Mas, cara, vai ficar taxado eternamente pra isso? Vai ser a carimbo ao lado do nome dele. Thiago Chorão Silva. Virou um sobrenome? Porra, isso tá muito errado. Isso diz mais sobre a maneira como a gente lida com os nossos ídolos, né? Com as nossas grandes referências, né? O Thiago Silva é uma enorme referência na seleção brasileira como zagueiro. Vai encerrar sua carreira como um dos maiores zagueiros da geração dele. Dos clubes que ele passou, né? Dos títulos que ele conquistou, por tudo que ele fez. E de alto nível que ele continua jogando. E aí, porra, um episódio desse persegue o cara a carreira inteira? Não dá, né, cara? Não dá. Ué, pô, é igual o Neymar. Quando ele sofreu aquela falta do Zuniga na Copa. Que ficou a fama de Kai Kai, pô. Pelo amor de Deus, o cara... Não, a fama foi mais na Copa, né? De 18. Mas já vinha de antes. Não, já vinha de antes. Já vinha de antes. Então, um bagulho completamente excomunal. Tu pega as estatísticas aí, a taxa de falta que o Neymar recebia até na época que ele ficava no Barcelona. E, porra, até hoje. E o cara joga o que joga pra ser taxado como um Kai Kai até o dia de hoje, pô. É ridículo. E isso não só aqui, né? É, eu acho que a gente tem uma tendência... A gente... Pera aí. Só porque a gente tem uma tendência a não... Talvez não reconhecer, né? Os nossos... Nossos grandes jogadores, né? Os nossos grandes valores. Eu acho que a gente tem essa tendência de... Sempre tem um porém. Sempre tem alguém... Ah! Enquanto, assim, esses caras estão fazendo história no futebol, né? Estão sendo super reconhecidos lá fora. Eu acho que a gente tem uma relação ainda... Uma má relação com os nossos ídolos do futebol, de seleção brasileira. Uma tendência, né? Eu acho que essa tendência não é também só com futebol. Eu acho que isso é com tudo, né? Tudo que é negativo tende a ficar mais marcado, né? De não valorizar, né? Esse é o problema, né? É uma falta de valorização, hein? Sim. Que pode ser, sim, uma... Qualquer tipo de coisa, ele se encaixar. Mas isso também não significa. Pô, o cara é simplesmente uma máquina, né? Tá falando de quem? Neymar, pô. Sim, sim. Muito, muito. É, óbvio que, assim... Não significa o que a gente tá falando aqui. Porque é pra tu babar o ovo do cara. Que é pra tu fingir que ele é melhor do que o Messi e o Neymar. Do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Não. Atença aos fatos. A realidade, né? É só pra gente ter uma relação melhor com os caras que estão defendendo a nossa bandeira, né? No fim das contas, é isso, né? Também, né? É sobre isso também, né? E ele falou também sobre o momento da seleção aqui. Mas, enfim... Aí todo mundo sabe que tá jogando mal, né? Aí não tem muito o que fazer. E aí Obrigado.